Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa de hoje é um programa que acho que todas as cidades vão se interessar em conhecer como é que a gente pode modificar a saúde de uma cidade uma saúde de uma região em virtude de ter pessoas que possam nos ajudar a promover ações em favor de uma causa chamada filantropia de saúde as santas casas de misericórdia nasceram na história mais ou menos pra ser sustentada pela sociedade muito pouco pelo governo governo nem aparecia nessa época mas as coisas aumentaram os custos aumentaram as dificuldades aumentaram e a política joga dinheiro pra todo lado menos na saúde e uma das causas é que sempre foi assim mas depois vem uma atitude da medicina de começar a cobrar diferença pelo valor que o governo pagava era muito pouco e praticamente os gestores da santas casas eles fechavam os olhos pra deixar que o médico completasse o salário insignificante os valores insignificantes que a tabela sul sempre pagou eles fechavam os olhos e deixavam com que a população o usuário da santas casa pudesse pagar a diferença pro médico isso foi o que liquidou com a santas casas isso que acabou com a santas casas porque depois a santas casas perdeu o prestígio de ter apoio na sociedade de buscar o apoio na sociedade como ela nasceu como ela sempre foi é uma história muito triste mas Barreiros tem uma história bonita pra contar tem uma história que nós resgatamos em favor da essência da santas casas e que pode trazer pra vocês uma inspiração pra todo mundo saber que isso é possível quando você tem uma proposta extremamente honesta extremamente em favor de todos absolutamente de todos como é o caso de um serviço de 100% SUS aqui na Santa Casa de Barretos aparece as providências e entre elas hoje eu tenho aqui um convidado que representa dois são sócios que é o Renato Reis que representa a empresa deles junto com o Giovanni Barrotti são dois empresários que ao ver a minha atitude de assumir a Santa Casa já eram comprometidos com a Santa Casa mas tiveram uma atuação extremamente generosa e participativa comprometida desde há sete anos atrás que eu assumi a Santa Casa até hoje por isso que hoje é um dia de fazer um balanço mostrar pra sociedade o que é possível ser feito eu vou dar só um um parecer pra vocês assim rapidamente mas no decorrer do programa nós vamos mostrar pra vocês as primeiras atitudes que nós tivemos de ter foi qualquer coisa que fosse ser feita na Santa Casa não tinha o telhado estava desmontando era um edifício de oito andares e o telhado desmontando caindo de cima pra baixo então tivemos de reformar os telhados tivemos de reformar os elevadores comprar elevadores novos tivemos de pôr hidráulica elétrica gases toda essa parte que embutida na Santa Casa tudo novo pra que ela tivesse vida pra ela ter realmente capacidade de vida era um desastre um desastre 50 anos sem manutenção por causa dessa inversão que a sociedade viu que a Santa Casa deixava os médicos cobrar a diferença então ninguém mais fazia campanha ninguém, não tinha moral pra pedir nada mas eu tô aqui são vários assuntos que nós vamos abordar nesse assunto nesse tema que vale a pena vocês observarem Renato esse é o meu convidado especial que representa a empresa Alplante que representa o Giovanni Barrotti e que ele é uma pessoa das pessoas mais comprometidas com a vontade de melhorar a Santa Casa e não só a Santa Casa em todas as obras sociais na nossa cidade Renato como é que você pode nós podemos falar do que moveu você e o Giovanni pra ser meus braços direitos lá na Santa Casa nas atitudes que nós tomamos de reforma Primeiro Henrique com muito orgulho quando você nos chamou pra poder colaborar com essa missão em salvar vidas nós temos um espelho hoje do Hospital de Amor onde você administra um equipamento hoje de mais de 120 mil metros quadrados aqui em Barretos um hospital que é referência mundial e no meu entendimento é uma obra social do mundo que atende 6 mil pessoas por dia 100% SUS e você queria implantar a mesma humanização na Santa Casa então isso nos deixou muito de orgulho de ver a sua capacidade em querer ajudar a sociedade e o mais importante Henrique em ajudar as pessoas mais necessitadas então pra gente é um orgulho estar com você ver as ações que você procura atuar no dia a dia da Santa Casa e com o lema humanização eu acho que esse é o lema que tem no seu coração é um lema que envolve toda a sociedade civil que é uma política honesta uma política sem medo de fazer mudanças uma política de dar o máximo e o melhor pro pobre e a gente tem muito orgulho de acompanhar essas mudanças que foram feitas há sete anos a gente vê as mudanças que era a Santa Casa um equipamento de mais de 100 anos e você está revolucionando toda a saúde não de Barretos mas uma saúde de toda a região porque são 19 cidades região de Barretos que caem aqui e aqui a Santa Casa é a mãe de todas caem aqui pelo fato que ela é de alta complexidade os municípios tem serviço próprio de hospitais de município Santa Casa de municípios mas são de média e pequena complexidade o caem aqui por quê? porque aqui é alta complexidade aqui é que despeja realmente aquela doença que é cara a doença que é mais dramática é todo esse processo mas Renato nós temos tanta coisa para falar que a gente quer o que a gente faz aqui a gente quer que as pessoas se inspirem para poder também em cada município ter um Henrique Prata um Renato um Giovanni e ter tantos outros parceiros como nós temos na elaboração do que nós já mudamos antes de falar da última que nós vamos fazer um agradecimento muito especial para os vereadores que captaram a importância de doar o pouco que eles têm de emenda para uma ajuda agora que vai ser a cereja do bolo a nossa no segundo bloco vocês vão ver o que foi possível com a parceria agora da primeira vez que o poder público quer dizer os nossos vereadores também entraram nessa jornada junto de Moldada com Renato e com Giovanni mas nós temos de falar o seguinte olha só um parâmetro nós reformamos o pronto atendimento na rua 30 foram uns 750 metros quadrados nós reformamos na rua na rua na 28 do outro lado nós reformamos ali o pronto atendimento ali a entrada que eu chamo de pronto socorro nós reformamos mais 350 metros e depois nós agora estamos terminando a reforma da da sala de emergência que mais 650 metros que mais ou menos desses aí 250 metros de reforma foram com dinheiro das emendas dos nossos vereadores nós estamos ainda em fase de concluir a reforma do raio-x que é mais 400 metros você e o Giovanni doaram dois elevadores duas reformas para instalar os dois elevadores novos nós tivemos também uma parceria de um terço do valor da reforma do nosso na época o deputado federal o Geninho a UTI na Natal que é praticamente 1500 metros de área reformada e também tivemos 20 leitos de UTI novos que não tinham para vocês terem uma ideia a Santa Casa tinha para o SUS 240 leitos 10 leitos de UTI Renato 10 leitos de UTI e 10 leitos de UTI o pior que não tinha 10 anos nunca teve um médico intensivista assinava um médico de fora mas não tinha no serviço a mortalidade era de 47% das pessoas que estavam lá era a mesma coisa que se você ter um motorista de um táxi guiando uma carreta bitrem não sabe nem como é que faz a curva então bate e quebra e morre toda hora e as reformas estruturais que eu quero mostrar no programa elas nasceram com essa condição de você encontrar um respaldo na sociedade para beneficiar as UTI nós tivemos várias empresas que doaram cada um doaram um leito tinha 10 leitos de UTI para o SUS hoje tem 30 para o SUS e hoje nós temos 39 leitos 38 a 39 leitos de UTI na Santa Casa as reformas foram muito grandes não foram pequenas nós estamos falando aqui de mais de 4 mil metros quadrados de área reformada mas sem nenhum dinheiro a não ser esse do Geninho que veio do ser do emenda parlamentar o resto veio da sociedade e agora veio o que nós vamos apresentar no segundo bloco a ala que foi possível pela parceria com nossos vereadores que tiveram uma consciência muito boa de fazer parte dessas atitudes que nós estamos tendo fica aí agora no segundo bloco para vocês conhecerem melhor tudo que nós estamos falando em detalhes agora e ver como é que essa parceria contamina na sociedade por acima de tudo amor